Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar os looks, porém, com uma diferença, eu vou usar tênis branco durante todos os dias da semana. Cinco looks pra trabalhar e dois looks no final de semana eu vou mostrar pra vocês. Bom, começando hoje, né, segunda-feira, eu tô usando essa t-shirt preta que vocês já viram também, que eu adoro, que ela é da Renner. Ela é de algodão pima, então é um algodão, assim, bem macio, bem gostoso. Tem outras cores dessa blusinha também na Renner, ela custa R$49,90, ela tem o decote V, que alonga bastante, né, e a manguinha é um pouquinho mais compridinha. Tô usando ela com essa pantacour aqui, que é uma pantacour da Riachuelo, ela é canelada, então é uma mistura, assim, de marrom com preto. Eu acho que fica bem bonito com blusa preta, porque daí faz essa combinação aqui. Tô usando a minha bolsinha da Gucci, aquela que vocês também já conhecem, né, que combina muito bem com a cor da calça, então fica tudo ornando. E pra completar eu coloquei o tênis branco, que é um tênis neutro, né, esse aqui o meu é da Adidas. Eu gosto bastante desse tênis, eu acho que ele fica muito bom com pantacour, porque ele não é um tênis muito grandão, ele fica um pouquinho mais delicado. Daria pra colocar aqui, o All Star também ia ficar muito bom. Então é isso, esse foi o look de hoje, ficou um look bem diferente pra trabalhar, bem fresquinho hoje, tá bem calor também. Eu espero que vocês tenham gostado e amanhã eu volto com outro look com tênis branco, tá bom? Um beijo! Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, mais um dia de looks pra vocês usando tênis branco. Hoje eu tô usando tênis com uma camisa social. Essa camisa aqui é da Shop Together, na verdade a marca dela é a Animali, ela é de seda. Eu comprei há pouco tempo, ela tem um vídeo até mostrando as camisas que eu comprei de seda, que eu quero substituir, né, o poliéster pela seda. Então essa aqui, ela tem dois bolsos aqui na frente, daí tem os botões aqui que ficam mais escondidinhos. E eu coloquei ela assim, arregaçadinha, que eu acho que fica mais legal, fica diferente e também combina mais com o ar despojado, assim, do tênis. Coloquei ela com essa calça jeans aqui da Zara, que vocês já conhecem, né, que é uma das minhas calças prediletas. E coloquei com o tênis branco, o meu Adidas. Eu acho que ficou bem legal esse contraponto, assim, da camisa social com o tênis. Aí pra deixar mais espojado, eu fiz um nozinho aqui nela. Coloquei um elástico aqui e depois fiz um nozinho. Coloquei com a minha bolsa beige da Gucci. Eu acho que poderia ser uma bolsa preta, eu acho que até ficava melhor. Mas a minha bolsa preta tem um couro um pouco mais delicado, então eu não gosto muito de usar pra trabalhar. Então esse é o look de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês estejam gostando, né, desse vídeo especial aí com tênis. Tô tentando fazer uns looks um pouco mais diferentes, assim, pra vocês verem como o tênis branco é versátil. Eu espero que vocês estejam gostando. E até amanhã, o próximo look. Um beijo! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um dia de looks com tênis branco. Hoje eu tô usando essa blusinha aqui da Yukon. Ela é de poliéster, ela é de suede, assim, então ela tem um tecido bem diferente, né? Hoje o dia tá meio fresquinho, assim, tá meio chuvoso. Eu acho que essa semana vai ficar chovendo a semana inteira. Então eu resolvi usar ela. Ela não tem os acabamentos, né, na manga e nem na gola. Tô usando também essa calça de alfaiataria aqui no tom mais de bege, pra combinar com a blusa, né? A blusa é um pouquinho mais escura que a calça. Ela é num corte, assim, bem tradicional. Tem dois bolsos na frente, aqui o passante. Aqui ela tem um elástico, então ela não tem cos aqui, botão. O que eu gosto bastante, porque ela fica um pouquinho mais despojada do que uma calça de alfaiataria comum. Ela tem um corte, assim, mais reto, né? Ela fica mais curtinha, assim, no tornozelo. O que fica legal com tênis daí. Tô usando o tênis branco da Adidas. E tô usando a minha bolsinha da Gucci, creme, pra ficar tudo no mesmo tom. Então ficou nessa cartela de cores, assim, mais bege, né? Quando você monta, assim, looks todo em bege, assim, todo em branco, off-right, eu acho que fica bem elegante, fica bem bonito. Então esse foi o look inteiro, né, que eu montei. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E amanhã daí eu trago outro look pra vocês, tá bom? Um beijo e até mais! Então, pessoal, hoje vai ter um look extra, porque eu tô saindo pra comprar alguma coisa agora à noite. Porque a gente tá com vontade de comer uma coisa diferente. Então eu coloquei essa blusinha aqui da Zara, que é uma listradinha azul com branco. Ela é de liocel, tem a golinha, assim, redonda. A manguinha aqui, bem curtinha. Ela é bem fresquinha, assim, eu normalmente uso ela por dentro da calça, deixa ela jogadinha, assim. Ela tá um pouquinho amassadinha, mas eu não ligo. Coloquei a calça preta da Zara. O tênis branco, né? Esse aqui da Adidas, que vocês estão vendo aí ao longo do vídeo. E a bolsinha vermelha aqui da Vitor Hugo, pra fechar o look, assim. E esse é o look, pra ir ali rapidinho e comprar alguma coisa pra gente comer. Um beijo e até amanhã! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um dia de looks reais, usando um tênis branco pra mostrar pra vocês. Hoje eu tô com essa camisa aqui da Beagle. Ela é de linho com algodão, acho que é 60% linho e 40% algodão, algo assim. Ela é mais rosadinha, assim, um rosinha bem clarinho. Tem esse decotezinho aqui diferente. Eu escolho não colocar colar com esse decote, eu acho que não fica legal, porque fica muita informação aqui. Então, eu tirei. Ela tem um elástico aqui na manga, que daí eu normalmente arregaço, assim, pra ficar mais espojado. Coloquei ela por dentro da calça. Ela é mais ajustadinha no corpo. As outras camisas que eu tenho acabam sendo mais larguinhas. Coloquei ela com essa calça preta aqui da Zara, que é uma calça que vocês já conhecem. É uma calça skinny básica, assim, né? Coloquei com tênis branco, óbvio, né? Esse foi o meu escolhido, né? Pra usar essa semana. Tô usando também essa bolsinha aqui da Vitor Hugo, que eu acho que não apareceu ainda no vídeo de looks, mas já apareceu no vídeo de bolsas da Vitor Hugo que eu tenho, que eu conto pra vocês se é uma marca que vale a pena vestir ou não. Então, ela é bordô, assim. Tem esse chaveirinho que já veio com ela. É bem básica, assim, tem a alça de couro. Eu gosto bastante dessa bolsa, apesar de não usar ela muito, porque realmente eu tô gostando mais de bolsas transpassadas. Então, o look ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã eu trago outro look pra vocês usando tênis branco, tá bom? Um beijo e até amanhã. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais um dia de looks usando tênis branco. Hoje eu tô usando essa blusinha aqui da C&A. É uma blusinha na cor mostarda, de algodão. Ela tem o decote V. A manguinha dela é mais curtinha. O tecido dela não é inteiro liso. Ele tem umas nervurinhas, assim, um trabalhadinho. Eu gosto bastante dela porque ela é de 100% algodão, então ela fica bem fresquinha. Ela é bem ajustadinha no corpo, assim. Então, eu coloquei ela por dentro da calça. A calça que eu tô usando é essa aqui, Mondins, da Zara. O nome dela é Monfit. Eu gosto bastante do corte dela. Essa minha blusinha aqui é P, da C&A. E a calça é a 34. Essa calça aqui, ela não tem nenhum elastano. Ela é só de algodão mesmo, 100% algodão. Eu dobrei a barrinha pra usar com um tênis branco, né? Esse aqui da Adidas, que tá aparecendo aqui no vídeo a semana inteira. E pra completada, eu coloquei essa Speed 25 aqui da Louis Vuitton. Então, hoje o look foi assim, né? T-shirt, calçadinhos, tênis e uma bolsa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E amanhã eu trago outro look pra vocês usando tênis branco, tá bom? Um beijo e até mais! Bom dia, pessoal! Hoje é sábado. Vou mostrar mais um lookinho pra vocês com tênis branco. Hoje eu tô usando essa blusinha aqui de alcinha, meio regatinha. Ela é da Riachuelo. É toda de viscose. Eu tô usando ela com esse sutiã, né? Essa lingerie aqui de rendinha. Que eu acho que fica bem bonitinho. Ela é mais abertinha aqui na lateral, nas costas também. Então, fica um detalhe diferente. Tô usando ela com esses shortinhos aqui. Que eu formei conjuntinho na Riachuelo. Ele não vende junto. Mas o tom é o mesmo. O tecido é o mesmo. Então, eu acabei comprando os dois. Dá pra usar eles separados. Já usei bastante eles separados. Mas eles ficam assim, bem bonitinhos juntos. Ele é uma bermudinha em corte de alfaiataria, né? Bem levinha, assim. Tem dois bolsos. Aqui tem uma faixa que você pode amarrar na cintura. Você pode usar sem também. No meu caso, eu acabo apertando bem. Porque embora a bermudinha seja PP, ela tá bem larguinha na minha cintura. Tanto a blusinha quanto a bermudinha são PP. Então, ela fica assim, bem larguinha. Esse é o modelo dela. Eu acho que fica bem elegante. Coloquei com essa bolsa aqui da Gucci. Que ficou no mesmo tom, praticamente. Então, eu acho que ornou bastante. E o tênis branco, pra dar uma descontraída. Também facilitar pra andar bastante. Bem confortável. Eu vou sair hoje pra comprar algumas coisinhas. Então, eu vou andar bastante. Então, esse foi o look que eu escolhi. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E amanhã, domingo, eu trago outro look pra vocês, tá bom? Um beijo e até amanhã. Oi, pessoal. Então, chegamos no último dia de looks usando tênis branco. Hoje é domingo. Eu tô usando esse vestidinho aqui da Dameler. Que é o vestidinho de alcinha. Ele tem uma regulagem atrás. E tem esses botões aqui na frente. Eu gosto bastante dele. Que ele é um tecido, assim, bem molinho, sabe? Um diz bem molinho. Ele fica presinho aqui na cintura. Então, ele já dá uma acenturada. Você pode colocar também um cinto aqui. Pra dar um acabamento diferente. Se você é um pouco mais colorida do que eu. Você pode colocar até um cinto vermelho. Um cinto amarelo. Pra dar uma diferenciada. Eu acho que fica legal. Na parte de baixo dele, ele é mais soltinho. Assim, ele tem esse franzidinho, esse babadinho aqui. Ele fica, assim, na altura da coxa. Ele não é muito curto, nem muito comprido. Eu não uso ele pra trabalhar. Eu só uso no final de semana mesmo. Porque eu acho que é um vestido muito informal. Muito degotado pra trabalhar. Mas, dependendo do que você trabalha, às vezes até se encaixa, né? Então, eu tô usando ele com um tênis branco, né? O da Adidas, que eu tô usando a semana inteira. E com a bolsinha da Vitor Hugo, a vermelhinha. Que deu um toque de cor no look. Eu só vou sair ali pra comprar umas coisinhas que faltam pro almoço. Então, esse é o look que eu vou usar. Provavelmente, depois eu só vou colocar um chinelinho mesmo pra ficar dentro de casa. E é isso. Esse foi o look de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse look e dos looks da semana. Conta aqui qual foi o look do dia a dia que você mais gostou. E deixa nos comentários se vocês gostaram desse formato de vídeo. Escolhendo uma única peça pra você usar durante a semana inteira. E eu posso vir e fazer mais vídeos como esse, usando t-shirt, t-shirt branca, calça jeans preta, calça jeans. Enfim, eu posso fazer uma infinidade de vídeos usando um único tipo de peça durante toda a semana. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!